O item de número 4 Processo número 48500-3146 de 2015 Estabelecimento das tarifas de uso do sistema de transmissão e tarifas de uso do sistema de transmissão da rede básica TURCH-BR da Gerdau Assos Especiais SA para o ciclo tarifário de 2015-2016 não homologadas na Resolução Homologatória nº 1917-2015 Relator-Diretor José Jurosa A Resolução 281-99 estabelece as condições gerais para a contratação e acesso do sistema de transmissão e a Resolução Normativa 559-13 estabelece os procedimentos de cálculo dessas tarifas de uso A Resolução Homologatória nº 1917-2015 estabelece as TURCs com vigência entre 1º de julho de 2015 e 30 de junho de 2015 bem como aprova suas bases de dados E em 16 de novembro de 2015 foi celebrado o CURC-95 na modalidade de consumo entre a Gerdau e o INS com contratação de MUST no ponto de conexão da subestação Charqueadas conforme o número do documento é exposto Em 5 do 10 de 15 o INS encaminhou fax solicitando as TURCs de RB na modalidade de consumo para o ciclo 15-16 aplicável a Gerdau no ponto de conexão da subestação Charqueada 230 uma vez que essas não constam da Resolução 1917 é o relatório Procuradoria Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria Então as TURCs do ciclo 15-16 foram aprovadas por meio da Resolução 1917 em junho de 15 a qual não consta os valores da tarifas de modalidade de consumo da Gerdau no ponto de conexão subestação Charqueada 230 uma vez que a base de cálculo da TURC foi consolidada sem o reconhecimento desse contrato celebrado a posteriori portanto a partir da base de dados aprovada nessa Resolução 1917 obstém a TURC aplicável conforme tabela abaixo e aí tem consta os valores para a TURC e RB tanto ponta como fora de ponto e cumpre destacar que os valores da TURC em cargo referentes à conta de CDE aplicáveis aos consumidores conectados na rede básica em 16 são aqueles dispostos no anexo 2A da Resolução 1917 e diante do exposto e do que conta do processo em tela voto por estabelecer a TURC e RB na modalidade de consumo dos horários ponta e fora de ponto aplicável a gradar aos assos longos e especiais no ponto de conexão subestação Charqueada 230 conforme valores dispostos na tabela 1 com vigência entre 1º de julho de 15 e 30 de junho de 16 e as TURC em cargo sul-sudeste e entre o resto referem a conta de CDE aplicáveis aos consumidores conectados à rede básica no ciclo 15 e 16 e são aqueles dispostos no anexo 2A da Resolução 1917 é o voto Em discussão, em votação. Com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por estabelecer a TUSTE-RB na modalidade de consumo, no horário de ponto e fora de ponto, aplicáveis a Gerdau, Astros, Longos, Especiais, S.A. nos termos do voto do relator. Próximo.